Saúde, galera! Bom dia! Vamos ver as entradas do dólar agora pra amanhã. Cara, uma coisa que muita gente tem me perguntado a respeito do como colocar o estoque, tá? Onde eu coloco o estoque, se eu dou sugestão do estoque, eu digo, eu não dou sugestão de nada, na verdade. Mas prestem atenção que vocês vão ver que normalmente eu escolho estoque técnico, tá? E eu vou sempre, ou atrás aqui, por exemplo, vocês vendo aqui, eu vou atrás, ou atrás do martelo, ou atrás, por exemplo, tem dois doji, eu coloco atrás. Se estiver subindo, eu vou colocar atrás desse doji aqui, ou se estiver descendo, eu vou colocar atrás do doji aqui, não tem nenhum exemplo pra dar, tá? Mas eu vou estar sempre procurando um desses pontos aqui que eu considero pontos de suporte e resistência. Vamos lá, vamos ver as entradas aí, vamos ver o que a gente fez no dólar hoje pela manhã. Lembrando, gente, ó, conta real, aqui vai estar branquinho, não está vermelho. A day trader que está assinalada aqui, por aqui vocês conseguem ver que a conta real, tá bom? Se não tiver, se estiver vermelho aqui, se a pessoa estiver cortando isso aqui, aí vocês já sabem que, né, dá pra descontar, entendeu? Não estou dizendo que aqui não é, mas dá pra ficar com o pezinho lá atrás. Sempre que é conta simulada, eu aviso que eu estou na conta simulada, sempre que é conta real, eu aviso que é conta real. E aqui a gente está em conta real. E uma coisa muito importante também, é, eu não alavanquei, tá? Eu coloquei chegou horas aí, algumas vezes, aí, botar seis contratos, mas já na segurança, tá? Mas, normalmente, entrando aí com um, dois contratos, que é pra que vocês vejam que é muito simples, que vocês não precisam tomar risco à toa, que vocês não precisam aí estar fiscando tanto, principalmente no início. Vocês podem iniciar com a mão pequena e dá pra fazer uma graninha assim, mesmo entrando com a mão pequena, só com uma questão de ter paciência, de seguir as regras. Eu digo sempre, seguir as regras, como se fosse um robô, e, evidentemente, a clicar pra comprar no verde, clicar pra comprar no vermelho, tá bom? Vamos lá, vamos rodar o vídeo aí. Obrigado. 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 Se você está postando na compra, porque o meu index está cruzado para cima, eu vou esperar ele fazer essa retração do candle, pra fazer as outras entradas. Porque dessa maneira, eu vou, eu consigo trazer, nem que seja o meio-ponto, pra baixo, o meu shop, tá? O meu, o meu, a minha linha de entrada, no caso, meu preço médio, tá? Ó, tá vendo? Eu comprei mais dois, são seis agora, mas eu comprei mais embaixo um pouquinho, tá? E olha aqui onde, olha, olha que meu preço foi, pra quatro e dez agora. Olha onde eu coloco o meu estoque, vou ter abaixo desse 2D aqui, mesmo ficando um pouquinho alto, vocês vão ver aí que em alguns casos eu coloco aí o estoque entre 12 até 14 pontos, porque na verdade eu uso o estoque como segurança na minha conta, não uso o estoque para me tirar fora da operação, quem tem que sair fora da operação sou eu. Agora, se acontecer alguma zika, tipo, tem acontecido aí durante toda semana com internet, por exemplo, tá, entre outras que pode acontecer, se é até seu computador de trabalho, qualquer coisa que acontecer, tá, você está seguro, tá, sua conta está segurada, então o estoque na verdade eu considero isso, o estoque é a garantia da minha conta, não é para me tirar fora da operação, quem tem que sair da operação sou eu, se eu ver que a operação não mandou para onde eu achei que ia andar, fora isso, o estoque está aí para me garantir, caso aconteça alguma coisa, dê uma zika, qualquer zika, eu tenho meu estoque ali para me garantir, até eu conseguir fular com o celular, ligar para lá, tomar as minhas, né, tomar as decisões aí tem que ser tomadas, eu tenho um tempo de respiro, tenho meu estoque longo, eu tenho e aí 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 o vídeo tá, eu dou uns cortes para não ficar muito longo, são 9 horas e 20 minutos aí, eu vou fazer a operação, acho que a gente leva mais ou menos a média de uma hora, uma hora e meia, até chegar ao final da operação, mas o vídeo vai estar bem mais curto, porque eu cortei as partes que estavam esperando as sentadas, tá, mas deixei todas as entradas na sequência certinho, eu só cortei a parte que não se fazia nada, que a gente esperava, olha lá onde aqui está o meu estoque, olha a distância que está meio estoque, olha o preço aqui que está em 4,10, meu estoque está em 4,09, não é isso? Olha, a gente tem uma média de 10 pontos mais ou menos o estoque, tá, agora estou traçando a figuragem, que é para ter uma ideia de retração, e aí aqui vocês conseguem ver aqui o 38,50, 61%, são, é uma área que me interessa, porque eu acredito que batendo aqui até o 38,2%, que é onde ele pode vir, passando aqui, que ele quer um ritmo intestinal, esse fundo aqui, aí eu estou fora da operação, fora isso aqui, se ele continuar subindo, que é o que eu acredito aqui no caso, né, olha, são lá, a gente está aí com 4 pontos mais ou menos negativos, são 250 reais, mas você vê que eu não estou nem preocupado, eu estou fazendo as minhas medições, que é para ter uma ideia de onde ele pode bater e voltar, e ir até onde ele pode ir, e eu faço essas entradas, são entradas nessas operações de hoje, eu fiz entradas, basicamente entradas de cálculo, eu fiz entradas pequenas, eu batia, tirava, botava no bolso, batia, tirava e botava no bolso, e a gente chegou em um resultado bem legal, que vocês vão ver aí no final do vídeo. O meu foco aqui, gente, quando eu estou posicionado, é aqui, ó, são os pontos, tá, e não no financeiro, porque se eu olhar, se eu começar a olhar o financeiro, a gente começa a bater aquela paura, né, aquela preocupação, tá, então eu realmente, eu foco nos pontos, porque o financeiro, quanto mais, quanto mais pesado a sua mão estiver, maior vai ser o seu financeiro, mas os pontos vão continuar sendo os mesmos. Na parte de cima, aqui, lembrando aí, para a galera que usa o Max Foller, na parte de cima, eu estou usando o Treino de Scalper, tá, naquela configuração que eu passei para vocês, e embaixo nós estamos usando o Max Index, que faz o filtro. O meu principal aqui não é, não é o, o Treino de Scalper, o meu principal é o Max Index, tá, ele é que me mostra a força do movimento, e aí, eu vou fazer o movimento, tá, ele é que me mostra a força do movimento, tá, ele é que me mostra a força do movimento, e aí, eu vou fazer o movimento, tá, ele é que me mostra a força do movimento, tá, ele é que eu sou que você que eu fiz. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto